Oi, gente! Oi, eu aqui! Eu gostaria hoje de estar participando, assim, fazendo minha homenagem ao Outubro Rosa, né? Ele já tá acabando, já tá no finalzinho, eu não podia deixar de fazer essa homenagem, tá? Pra quem não sabe, o Outubro Rosa, ele foi criado, assim, pra lembrar nós, mulheres, que temos que o quê? Apertar nossos peitinhos, bem apertadinho, pra ver se acha alguma coisinha, tá? Então, só que isso, você tem que fazer todos os meses, certo? Você não pode fazer só em Outubro, porque quando for no outro Outubro, minha filha, já era, tu já acabou, entendeu? Então, você tem que fazer todos os meses, tá? Apertar o seu peitinho, ver se tem alguma coisa de errada ali, num caroço, um calombo, uma pedra, sei lá, gente, vê lá o que é que tem lá dentro. Se você achar alguma coisa estranha, corre pro médico, tá? Que é problema de junta, junta tudo e joga fora, porque o negócio tá feio, tá? Tá? E dado o meu recado, eu tirei até umas fotozinhas aí pra vocês. Beijão, gente, se cuida, viu? Se cuida que o negócio é sério, tá? Tchau!